Muito bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, manhã de quarta-feira, como vocês podem acompanhar, o vento nordeste que soprou durante toda a semana continua prejudicando a formação das ondas e quebrou com média de meio metrão aí, com algumas séries maiores, como vocês podem ver, as séries já começam a entrar um pouquinho mais lá atrás, mas realmente é uma ondulação de vento, como a gente costuma dizer aqui, pois não há swell. A previsão de swell é para os próximos dias, com a chegada de uma frente fria, que ele virá trazer aí de volta condições melhores de surf para nós. A temperatura da água está em 18 graus, corrente de norte moderada a forte.